Vem, 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 deixa o coração agir 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 Quando eu te conheci, o ar se revelou E hoje compreendi, você motivou Vem, 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 a beleza nos agor Vem, 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 vem Vem, 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 Sinta o amor já Deixa o coração agir Sinta o amor já Deixa o coração agir Sinta o amor já Deixa o coração agir Sinta o amor já Vem viver em verdade A beleza nos acordou Vem viver em liberdade A felicidade, o amor em calmo Vem, vem, vem Deixa o coração agir 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 Sinta o amor já Deixa o coração agir Sinta o amor já Deixa o coração a gente